Sede, sol e mar, sem fronteira e trabalha de meu caminho Sou louca, fica em liberdade, perto do mar e sem saudade Sede, sol e mar, sem fronteira e trabalha de meu caminho Sou louca, fica em liberdade, perto do mar e sem saudade Sede, sol e mar, sem saudade Sede, sol e mar, sem fronteira e trabalha de meu caminho Sou louca, fica em liberdade, perto do mar e sem saudade Sede, sol e mar, sem fronteira e trabalha de meu caminho Sou louca, fica em liberdade, perto do mar e sem saudade Sede, sol e mar, sem fronteira e trabalha de meu caminho Sou louca, fica em liberdade, perto do mar e sem saudade Sede, sol e mar, 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 sem saudade Ya, 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 ya. Sobra vida É liberdade Perto do mar É sem saudade Sou algo pra ficar É liberdade Perto do mar É sem saudade